E agora, gente, como segunda opção do programa de hoje, vou ensinar vocês a fazer uma elevação de mesa com a mesma técnica que eu usei antes, só que agora em forma circular, com um pezinho de três, que fica mais firme pra esse tipo de forma. E agora, eu vou começar já colocando a vaselina no meu baldinho. Esse baldinho aqui deve ter mais ou menos, ó, uns 20 centímetros de diâmetro, só pra vocês terem uma ideia. Capricha lá, tá? Como a gente tá trabalhando com uma estrutura plástica, a ideia é não deixar registro desse pincel. Então, não passa nem muito pouco, nem muito, não deixa aquela camada grossa o suficiente pra cobrir a superfície sem deixar excesso, tá? Pronto. Feito isso, a gente separa o potinho e aí vamos à mistura da massa, porque essa tem o segredinho que você vai adorar. Olha que lindo que vai ficar. E agora, pra dar uma graça adicional no nosso projeto, eu vou usar um pigmento em toque. Então, a gente vai colocar só um pouquinho e ver qual é a cor que fica. Qualquer coisa, coloca um pouquinho mais, tá? Ó, uma colherinha só e joga lá dentro da nossa massa. Agora, é só misturar. E aí, como eu falei antes pra vocês, aquela louça que quebrou, que a gente amava, que a gente ama, que a gente não quer jogar fora de jeito nenhum, uma forma de aproveitar elas e deixar ali o registro da sua existência, é isso. Eu terminei de quebrar, era um vaso bem grandão, olha que lindo. E aí, eu vou usar como fundo dessa nossa elevação de mesa. Vocês vão ver que graça que fica isso no final. Então, a gente vai agora acomodar ela com a parte do desenho lá pra baixo, que é a parte que vai aparecer. E aí, vai colocando elas de forma aleatória, tá? É bonito essa diferença. Aí, fica assim lá no fundinho, ó, de forma bem aleatória. Agora, a gente vai jogar a massa aqui em cima. Ó, põe aos pouquinhos, pra não mexer muito nas pecinhas que estão lá embaixo, tá? Ó, aí, depois que ela tá toda niveladinha, dá uma batidinha pra que as bolinhas saiam todas e ela entre bem lá na porcelana, né? Que a gente colocou embaixo. Pronto. Agora, olha que bacana, com o que que a gente vai fazer os pezinhos. Sabe o seu cabo de vassoura velho lá? Você pode aproveitar ele. Corta em três partes iguais. Aqui, eu cortei com mais ou menos 30 centímetros esses pezinhos. Dá uma lixadinha pra dar acabamento. E coloca em forma de triângulo dentro do baldinho, tá? Eles vão se emendar assim, ó. Fazendo um núcleo e um eixo. E aí, a gente põe direto no baldinho, tá bom? E coloca sem medo, gente. Vai encaixando lá. É engraçado isso, né? Mas o pezinho de três pra superfície redonda, ele é mais estável do que quatro. Então, aqui, a gente vai usar três. Levanta e vê se tá fazendo um triângulo, tá? E aí, olha só. Tá vendo? Ele faz um triângulo lá, visto de cima. E aí, se porventura ficar algum desnível pela altura da porcelana que tá lá embaixo, né? Depois a gente serra novamente até que ele fique bem retinho. Feito isso, nossa banquetinha por hora tá pronto. Espera 48 horas também pra secar. E aí, depois a gente só vai fazer o acabamento. Então é isso, gente. Gente, o programa de hoje tá aí. A gente fez uma banqueta, uma elevação de mesa que pode servir também num cantinho do banheiro pra colocar papel higiênico, deixar o seu cantinho mais charmoso, mais bonito. Se você quer continuar assistindo os programinhas aqui que a gente tá apresentando, se liga lá no YouTube, Facebook, Instagram da Valefete, Lise Ecapello, Página Pública, que talvez essa seja uma maneira de a gente se reinventar aí nesse período tão difícil pra todo mundo e ter uma renda adicional, né? Porque essas peças são muito baratas pra serem feitas e elas têm um valor agregado bem legal, bem interessante, tá bom? Fica ligado que vem mais programinha que vai falar de argamassa aqui com novas propostas pra vocês. Grande vídeo!